O IBAMA autorizou a licença de instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte no rio Xingu, no Pará. Segundo o Instituto, o licenciamento para o início das obras foi marcado por uma ampla análise técnica e pelo compromisso de promover o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental. Com os ajustes no projeto, só vai ser necessário inundar metade da área prevista inicialmente. Já a quantidade de terra que seria escavada para construir canais de abastecimento foi reduzida em 43%. Com isso, o potencial de geração de energia deve ser 7% menor. Entre a fase de análise de viabilidade e a fase que autoriza o início das obras, há um amadurecimento dos projetos. E esse amadurecimento do projeto de Belo Monte permitiu, através de otimizações de arranjo, um melhor aproveitamento, um melhor rendimento das máquinas geradoras. Então, teria uma opção, a usina poderia gerar mais energia ou reduzir-se os impactos ambientais. Optou-se por reduzir-se os impactos ambientais. Para essa fase do licenciamento, o IBAMA definiu 23 condições. Entre elas, 100 milhões de reais para áreas de conservação e programas socioambientais, como saneamento básico. Mesmo assim, devem acontecer impactos. O período de seca no Rio Xingu deve aumentar em dois ou três meses. Durante a seca lá, a navegação fica mais dificultada, mais dificultosa a navegação das populações ribeirinhas. Mas é realizada ainda assim a navegação. Então, o que acontece com o barramento, vai ficar um período em que a população vai continuar tendo navegação, mas de alguma forma vai ter uma interferência por conta do barramento, que aí vai ter ações para minimizar a abertura de outros canais, para se tentar facilitar. Diversas tratativas podem ser desenvolvidas. Pelo menos 10 ações tramitam na Justiça contra o processo de licenciamento de Belo Monte. A mais recente é uma recomendação do Ministério Público Federal do Pará, que pede para que a licença de instalação não seja concedida, enquanto não forem cumpridas as 40 exigências feitas para a fase de licença prévia. Esse é um dos pontos que divide ambientalistas e o IBAMA. O Instituto Socioambiental diz que o IBAMA usa dados fornecidos pela empresa que venceu a licitação da obra para garantir que as condicionantes foram cumpridas. A licença de instalação está saindo e a gente não tem a região preparada e também não conseguimos ver o indicativo de que essa região vai estar preparada até o início da instalação. O presidente do IBAMA explicou que nem todas as condicionantes iniciais precisam estar cumpridas para que se conceda a próxima fase da licença. Essas condicionantes que estavam na licença prévia foram satisfeitas, porque falar em cumpridas dá a impressão de que houve uma conclusão definitiva dessas condicionantes. Não, muitas delas se estendem ao longo do tempo, muitas delas somente serão cumpridas quando da operação da empresa. Então, das 40 condicionantes estabelecidas como condição para a emissão da licença de instalação, o IBAMA considerou todas elas em condições satisfatórias para a emissão da licença. Uma equipe de 10 técnicos passou 11 ou 12 dias em campo fazendo a vistoria. A hidrelétrica de Belo Monte vai ocupar 5 municípios do Pará, Altamira, Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu. A usina vai ser a segunda maior do Brasil e deve custar pelo menos 19 bilhões de reais. A previsão é de que comece a operar em 2015, mas para isso o IBAMA precisa conceder a chamada licença de operação. Evidentemente ocorrerá um impacto, só que as medidas mitigatórias e compensatórias fazem com que esse impacto deixe de ser um prejuízo e se torne um custo ambiental. Para isso, as medidas de compensação e de mitigação reduzirão ao mínimo possível o prejuízo ambiental. Em nota, a FUNAI informou que está acompanhando o processo de licenciamento da usina de Belo Monte. O programa de comunicação para os indígenas está em funcionamento, com sistema de rádio nas aldeias e material de orientação. Além disso, a cidade de Altamira está instalada uma estrutura de atendimento aos índios que procuram informações sobre Belo Monte. A FUNAI também informou que o Programa de Proteção dos Povos Indígenas está em andamento com atividades de vigilância e fiscalização nas terras indígenas da região.